O que mais você ganhou? O que mais você ganhou? Eu ganhei também Um sorriso Segura, segura, engatou Um sorriso Um sorriso Um sorriso Muito bem Pasta de Amelã Amelã Eu gosto de amelã Eu gosto da turma Do Bob Esponja Do Bob Esponja também você gosta? Sabe o que isso daqui também é? Da turma do Bob Esponja É o que? Sabe o que isso também é? Da turma do Bob Esponja Ah É verdade Estou ótimo Não dá o sorriso Muito bem E essa luva? Você quer ser médica? Foi Foi os médicos Tchau 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 Tchau